Esse é o canal Batidão do Para. Inscreva-se e fique sempre atualizado. Batidão do Para. Inscreva-se no canal. Três, dois, um, dois Põe a mãozinha pra cima e grita Pra cima, balança Trevesse São amores Amores que matam Japa Gravações CD Joga a mãozinha pra cima Dá-lhe um soquinho, meu céu O que pensa que eu sou Pra viver, porra Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Agora que começou, papai Eu ensino essa dancinha Bem viadinho Eu ensino essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Demora! Pra lá! Pra cá! A pressão que você conhece! Joga a mãozinha pra cima Por aí, doida! Três, dois, um, dois DJ Índia bravo, porra! Gordedinho que comanda a pantera cor-de-rosa Gordedinho que comanda a pantera cor-de-rosa Toma! 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 Toma caqueado Toma! Toma! Toma caqueado E vai pra lá, vai pra cá 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 Esse é o caqueado da pantera cor-de-rosa Esse é o caqueado da pantera É o caqueado do amorecido É o caqueado do amorecido Agora vai, fogo! Conga, 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 conga... Explode! Tá doidão, boladão, tá doidão, boladão, tá doidão, boladão, tá doidão! Toma putaria que a galera tem doidão! Toma putaria! Três, dois, um, dá-lhe! É só putaria, é só putaria Ai, 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 ai Pegá fogo, maneiro, maneiro Vai começar, vai começar, vai começar E aí, como é que é, maneiro? Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Telefone, 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 telefone Eu vou botar mais uma, eu vou botar mais uma Como lê cari, burguê bari, aço de clac, aço de clac Aço de clac, aço de clac, aço de clac Começa a bodeira É só uma botada, não, não vi uma botada E doce, 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 doce Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando minha discorda Vai, vai, fogo É o show, maninho Ai, ai, ai O camarote pega fogo E a gente detona só os melhores assim Apaga tudo, Brasil Aquele momento em que você vai ligar o flash do celular Vai acender o isqueiro porque tá na hora Quem gosta de fazer fumaça Isso Aquele story pai pega pra colocar no status E dizer assim Eu fui lá No aniversário do DJ Gordo Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima aí Quem é do pai, seu do joga pra cima Quem é do rima, seu do rima Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Joga pra direita Joga pra esquerda Joga pra direita Joga pra esquerda Hoje domingo tem cabetar, maninho Já é dia das mães E eu vou aproveitar pra desejar um feliz dia das mães Pra minha mãe, Dona Maria Até porque hoje eu vou viajar Mas eu quero te desejar, minha mãe Feliz dia das mães Eu amo você Feliz dia das mães Pra minha esposa Pra minha irmã Pra minha cunhada Pra todas as mamães que estão aqui presentes Um feliz dia das mães E pra você que é mãe Joga a mãozinha pra cima Bora pra contar, givanilho Cinco Quatro Três Dois Um E eu vou do rei E vocês vão do rei Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal 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 E dá-lhe sal O time gordo tô na área E o rock tá É, volta do chão de cifreio, meu irmão E aí Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal 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 Bora pro parceiro do posto, Rana Sal Você, Luna Barbie, tá presente aqui, ó Sal E aí, Rogério Piazza É mais uma, Geri de Marcelo Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pega Bora pit pega Bora pit pega Pega, pega Se for magrinha, eu me amarro Não piquei que eu passo mal Acredito que eu passo mal Três, dois, um Bota a palma da mão no chão Empina a ponte Bota a palma da mão no chão 40, segura, moleque Ele, o Léo, o Léo da bicho Toda rapaziada ali Meu amigo Léo está crocou massa Pra Madison Amigo Rodrigo da GDU Marcando presença Aqui do Camarote 12 Meu amigo Rodrigo Aniversariante A sua esposa tá no berço Bora Rodrigo E aí galera, joga a mãozinha pra cima e começa a tremer Vai tremendo, vai fazendo caqueado Vai tremendo Vai tremendo É uma melhor que outra! Lá vem um viadinho, vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Bora, bora! Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Bora, 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 imperador! Vai lacraia, bora, 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 bora Da pressão, da pressão, da pressão, vai! Lá vai fogo! Quero ver! Não existe nada em nosso caminho Onde nos dois corações um desejo Hoje é a volta o alemão dos humildes Comandante Leonan Alessandro Sheik Mascotes polêmicos Rafa Gourzeze de Paranense Paratel do Rock E aí, maluquinhos! Queria mais sentir Não dá pra viver Fala em o que falar Com você O G10 O Bruninho Cheio de sem freio E não vou esquecer Meu amigo Savito dos Balões A decoração tá firme, moleque! De evento top do Pará Equipe âncora também do Lima Um abraço a vocês aí, ó Desejo Desejo O G10 O G10 Que viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na própria Vão O bagulho já tá doido O bagulho já tá doido O bagulho já tá doido Você falou pra fulana EuEdu ASON com a topa berna Tá do jeito que ele gosta Boa a vida Boa perder! Minha mente fica assim Putaria nédotaria, putaria assim Putaria assim E é E os põe-na-fita até o mil graus! Bora Renanzinho, bora Dela Cruz, o Ana Ficastro! Olha o playboy disfarçado! É amigo DG? Tá tudo dominado, tá tudo dominado Olha que tá de volta! Meu amigo! Amigo DJ Ru e do Fluminense! E meu parceiro André e a sua esposa Ruane! Amigo Léo também, por ali, por ali! Alan Xavier, Júlio Ferreira! Diego Caçador! Ela vem na cavalgada, toda tatuada! E aí, Dona Manu! A primeira dama do meu patrão de um saci! Na companhia do Yuri Eduardo! Yuri Eduardo! Hoje! Mais uma vez, obrigado! Pra cima! E a galera da Nike! Do TNN, bora pra cima! O molequinho! De lá Barão Madrugo Neto! Um Lago Papo! Um Lago Papo! Um Lago Papo! Um Lago Papo! Vira Akemina! Vira Akemina! Vira! Digitigitigitigitim! Digitigitigitim! Lá passa de F8, C3, no PESC4, corral! Na queira de Minas! Ela fala isso! Ela... Ela fala isso! Ela fala isso! Ela fala isso! Ela fala isso! Tô solteiro, tô doidão, tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão, tô solteiro Só as beijas Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Vocês! Eu vou pra ousadia, eu vou pra trás porrada O quê, o quê? Aí, a minha namorada Vai, vai! Você vai nem porra, solteira, bora Solteira, 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 solteira Que se foda a minha ex? Que se foda a minha ex? Se te trato com uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, isso é assim que eu te conheço Isso é assim que eu te conheço Isso é assim que eu te conheço Antigo, eu não me queria, não me deu uma atenção Gita, chefe, tão bonito Meu amigo Biel dos perversos, olha essas coisas Bora, Biel! É! Canal Batidão do Pará! Inscreva-se e fique sempre atualizado! E aí, meu parceiro Oca das Marcantes! Ele também tá aqui, ó! É que a batida se amarra São os quatro caras que a batida se amarra É o Márcio da TF Amigo Guilherme, Boração de Sem Freio E aí, Túlio! E o Ricardinho do Siderau E meu parceiro Edgar, do Edgar Loxe Do Eduardo É agora com o Belos! Vai, 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 vai! Ei! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Como se fosse nada Quando olhei seu celular, tem uma mensagem de alguém Bora, Marcel! Você é caralho! Como eu dei meu bem? Os olhos se encheram Rodrigo e Gabi Miucchi Tchau, Paulinho! E agora eu tô no beco sem saída Porque tem que ganhar minha vida E aí? Só quis brincar com meu coração Mas eu sei a quem te faz, a quem te taca Quem bebe o que morri da sua cara E vou ver Você chorar me pede com perdão Pode chorar E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Como se fosse nada Quando olhei seu celular, tem uma mensagem de alguém Amigo de Elso Rodrigo Lopes O que é o Leandrinho da Duque E Ana Caroline Bora, Paulo E o Leandrinho da Duque Toca o moranguete O comandante E tem que ganhar minha vida E o sininho E aí? Você é meu amigo Raulinho, rapaz E o meu coração E aí? Ele é Ana É nossa amiga E a quem te faz E a quem te faz, a quem te faz, a quem te faz E também tá na área E bebe o que morri da sua cara Bora, Raulinho! E aí? Você chorar me pede com perdão Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você E aqui no telão, Brasil É a boutique da Couto na cena aí, ó Essa é a melhor Referência e Maria Guilherme Tá no telão aí, ó Bota nela, bota nela, bota nela Bora, bora Faz o caqueado, o caqueado, o caqueado É caqueado que não para Aniversário do Daílson, hoje da TF Na companhia do seu grande amigo Eric do Whisky Amizade? Aí é top, pai Ele falou, mano, vem-te embora Que é aniversário do DJ Gordo E a gente vai pra cima Bora, Daílson! Cara, de brava que me namorou Caixa bateu na minha cara Por causa das barra foda Ela é fogada E às vezes ela é suda Me mandou embora de casa E me mandou morar na rua Daquele jeito! Oi, gente Acabou, acabou Acabou Você disse que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração E agora? Mas eu duvido que vai esquecer Dinheiro! As nossas vozes de amor Mulherada vai cantar, vai cantar Pra ficar comigo Seu plano B E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Vai perder o medo Deixa o dinho tocar Tocar, 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 tocar Aquela noite eu te esperei Onze e vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Fique com ele Não sou mais criança Perca as esperanças Cansei de ouvir tua voz Dizendo que me ama Fiz tudo pra ter você Você nunca me deu valor Stop, agora acabou Escute, você não merece Não vai pra desculpas Ouça, esqueça o meu nome Fim da linha Fim da linha Fim da linha Fim da linha Eu era maluca, louca Pra tirar amor Agora esqueça Agora esqueça Me esqueça Me esqueça Não deu valor Não deu valor Me deixou só Me deixou só Você feriu uma criança Que sempre te amou Sempre te amou Eu era maluca, louca Pra tirar amor Agora esqueça Agora esqueça Me esqueça E ela vai Vou pra balada Solteira Vai solteira Vai solteira Vai solteira Duas paixões Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se E fique sempre atualizado Inscreva-se Inscreva-se Vão consagrar Vim da linha Inscreva-se Toda a equipe Os lendários do rosto Eles são da vila Do escapante Hoje eu vou cair Esquecer você Você notiza em mim Ó o som dos caras Do momento Se quiser se escutar Não precisa chorar Se nem se humilha Meu amor por você Chegou a fim Eu vou curtir Encontrei desmerta Só consagra Tua toça E deixei Tua mão Sem refeição Vim da sua irmã Vim da sua irmã E deixei Vim da sua irmã Vim da sua irmã Vim da sua irmã